Item 15, processo 4.8.520.3.80.2013.35. Recurso administrativo interposto pela empresa São Fernando Energia 1 Limitada, com vistas a afastar o contador J, disposto na cláusula 14 do contrato de energia de reserva para o ano de 2012. Diretor relator, doutor André Pitoni. A São Fernando Energia 1 Limitada foi uma das vencedoras do terceiro leilão para a contratação de energia de reserva, o LER. E por meio da portaria 163, de 18 de março de 2011, autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica. Mediante a implantação e exploração da central geradora termoelétrica, denominada UTE São Fernando, com capacidade instalada de 50 MW. Dessa maneira, assinou o contrato de energia de reserva nº 108, 2010, de 108, 2011, de 15 de junho de 2011. O leilão que foi em 2010. Por intermédio de petição protocolada em 25 de março de 2013, a requerente comunicou a ocorrência de eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior, excludente de sua responsabilidade no âmbito do CER 108, 2010. Só conferir, mas eu acho que o CER, acho que ele é de 2011. Apresentou pedido de não aplicação da penalidade prevista na cláusula 14 do CER e de compensação da receita fixa recebida sem a correspondente entrega de energia elétrica em 2012 com os valores a receber em 2013, de modo a viabilizar a atividade da requerente e preservar o equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato. A Superintendência de Estudos Econômicos do Mercado emitiu a nota técnica 47, de 4 de abril de 2013, na qual apresentou sua análise e concluiu pelo indeferimento dos pedidos. Da decisão, foi emitido o despacho 1067, de 11 de abril de 2013. Inconformada, a requerente protocolizou em 24 de abril de 2013, recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, no qual solicitou a reconsideração integral do despacho 1067, de 2013, da SEM. Por meio do despacho 1448, de 2013, o Diretor-Geral da ANEL indeferiu o pedido por não se encontrar presente o requisito do justo receio da ocorrência de prejuízo de incerteza ou difícil reparação ensejador da suspensividade. Pela nota técnica nº 88, de 25 de junho de 2013, a SEM, em juízo de reconsideração, manteve a decisão do despacho 1067, de 2013, e encaminhou os autos para a deliberação superior por essa diretoria colegiada. Em 1º de julho, fui designado por sorteio como relator do processo, e a Procuradoria da ANEL, mediante o parecer 382, de 10 de julho de 2013, analisou juridicamente os pedidos apresentados pela recorrente ao relatório. A Procuradoria reitera a conclusão do parecer 382, de 2013, opinando pela improcedência do recurso, uma vez que a responsabilidade pela não entrega da energia somente seria excluída caso se verificasse a ocorrência de casos fortuito ou força maior, o que não ficou demonstrado nos autos. Sobre os requisitos e competências para o exercício do poder geral de cautela. O artigo 45 da 9784 trata laconicamente dos requisitos para o exercício do poder geral de cautela no âmbito do processo administrativo. A Procuradoria-Geral da ANEL, entretanto, já teve oportunidade de esclarecer, no parecer 756, de 2011, que no exercício do poder geral de cautela, são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código do Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Em síntese, afirmou que os critérios para o deferimento de medidas são a verossimelhança das alegações apresentadas, ou seja, a fumaça do bom direito, e o fundado receio do dano irreparável de difícil reparação, o perigo na demora. E aqui eu trago os termos do parecer que traz essa conclusão. As observações da Procuradoria são aplicáveis ao caso. Não merece prosperar o despacho 1067 da SEM. Haja vista que os pedidos de não aplicação da penalidade prevista na Clause 14 do CER e de compensação da receita fixa recebida apresentados pela requerente versam sobre matéria que não se inclui nas competências delegadas daquela área técnica, cujas suas competências constam relacionadas na Portaria 914, de 2008. Logo, o despacho 1067 da SEM padece de vício de competência caberiária técnica instruir o processo e encaminhá-la à deliberação superior dessa diretoria colegiada. Deve-se-ia observar que, a rigor, não há nos autos administrativos, não havendo, portanto, que se cogitar de análise ou concessão de efeito suspensivo pelo diretor-geral, a petição apresentada pela requerente, impropriamente denominada como recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, configura, na realidade, pedido de medida cautelar, matéria cuja competência para exame e deliberação é exclusiva do colegiado, razão pela qual também não merece subsistir o despacho 1448-2013 ante a falta de competência da autoridade para a prática do ato, conforme salientado pela Procuradoria. Sobre o mérito, então, tendo em vista que a proposta que encaminhou ao colegiado é anular a decisão da SEM, que foi exarada pelo despacho 1067, logo vamos enfrentar pela primeira vez o mérito da questão. Trata-se do exame dos pedidos apresentados pela São Fernando, de não aplicação da penalidade do contador J, previsto na cláusula 14 do CER 108-2010, e de compensação da receita fixa recebida sem a correspondente entrega de energia elétrica em 2012, com os valores a receber em 2013, de modo a viabilizar a atividade da requerente e preservar o equilíbrio econômico e financeiro do referido contrato. Aqui só lembrando, senhores diretores, que no CER, o empreendedor gerador recebe a receita fixa no decorrer do ano e, ao final do ano, é feito um encontro de contas para avaliar se a geração está correspondente à receita recebida, se for a menor, o empreendedor tem que devolver o recurso. E aqui o que o empreendedor pleiteia é que fique com esse recurso, de tal sorte a viabilizar a sua atividade econômica. E a proposta é devolver ao longo do contrato. Registra-se que o processo se encontra instruído, com manifestação da área técnica, logo tem aquela nota técnica da SEM, que fundamentou o seu despacho, e tem o parecer da procuradoria. Assim, não há necessidade de examinar previamente a medida cautelar, tendo em vista que nós já temos condições de enfrentar o mérito da questão. Logo, proponho ao colegiado que se faça direto análise do mérito, o que passa a ser realizado. A requerente argumentou que a quebra do redutor de velocidade, TGM, em 24 de agosto de 2012, com menos de oito meses de operação da usina, e a dificuldade de consertá-lo, teriam ocasionado incapacidade de geração e entrega de energia elétrica conforme contratado. Ele não teve capacidade de gerar, e também não teve capacidade de entregar energia elétrica conforme os termos do contrato. Alegou que o equipamento foi fabricado sob encomenda, e, portanto, teria sido impossível a aquisição de outro equipamento equivalente. Informou ainda, ter adquirido equipamento de reserva de menor capacidade de produção, que foi insuficiente para honrar a sua obrigação contratual. Sustentou que, embora tivesse buscado adquirir energia por meio da utilização do mecanismo de cessão de energia de reserva, que é o que o SER permite, não logrou êxito por não existir energia disponível para a cessão, haja vista que os índices de precipitação proviométrica na região foram muito acima da média esperada, culminando no atraso da colheita da safra de cana 2011-2013, bem como em um rendimento abaixo do esperado das usinas produtoras de açúcar e álcool. Verifica-se que a SEM, por meio da nota técnica 47, recomendou o indeferimento dos pedidos apresentados por entender que a manutenção permanente dos equipamentos, bem como a sua substituição em caso de defeito, integram o risco assumido pela recorrente ao assinar o contrato. Após a interposição do suposto recurso administrativo, ora conhecido como pedido de medida cautelar, a SEM, por intermédio da nota técnica 88, justificou que a eventual quebra de equipamento, ainda que não causada pela recorrente, seria fato previsível e evitável. Registrou a necessidade de manutenções preventivas e corretivas, bem como a disponibilização de equipamento de backup. A área técnica retrucou que o evento não configuraria caso fortuito, e de força maior, uma vez que os riscos de operação e manutenção caracterizavam o risco do negócio assumido pelo produtor independente de energia, ao assinar o SEM, nos termos do artigo 11 da Lei nº 9074-95. Instado a se manifestar, a Procuradoria não discordou do entendimento apresentado pela área técnica e opinou que o evento exposto pela requerente, ou seja, a quebra de seu equipamento, de sua turbina de geração, não caracteriza caso fortuito ou de força maior. E aqui eu transcrevo o excerto do parecer da Procuradoria que traz essa fundamentação. Constata-se, senhores diretores, que nem mesmo o argumento aparentemente correto diga-se de que o problema observado no equipamento caracterizaria vício oculto era suficiente para afastar a responsabilidade da requerente pela entrega da energia contratada no SER. Como observado pela Procuradoria, a questão deve ser resolvida no âmbito do contrato entre a requerente e a sua fornecedora de equipamentos. Com efeito, não pode a requerente pretender transferir a responsabilidade pelo eventual vício oculto aos consumidores de energia elétrica que pagaram por determinado montante de energia que não lhes foi entregue. Destaca-se que os riscos de operação e manutenção dos empreendimentos de geração de energia elétrica caracterizam riscos do negócio assumido pelo produtor independente nos termos do artigo 11º da Lei 9074 cabendo ao próprio empreendedor se proteger contra tais eventualidades. Quanto à alegação da requerente de que teria sido impossível recorrer ao mecanismo de cessão, acompanha-se os argumentos apresentados também pela SEM, por meio da nota técnica 4788 às 2 de 2013. Condições climáticas adversas ocorrem e não podem ser consideradas como imprevisíveis ou inevitáveis. Dessa maneira, como não foi caracterizada a situação de calamidade pública reconhecida pelo poder público local, as circunstâncias não configuram caso fortuito ou força maior. Ou seja, nem o poder ou executivo municipal ou estadual exarou o decreto de calamidade, o que poderia ser usado para deferir a excluente responsabilidade. Logo, senhores diretores, a situação da requerente não é equiparável também ao que foi arguido por ela nos autos, ao da UTE Bem Bioenergia, que foi citado como precedente. Ao contrário do que se verificou nesse caso, a requerente não é a única situada no submercado, seja no caso da Bem Bioenergia, ela era a única usina situada no submercado do Nordeste, não tinha nenhuma outra usina de bagaço de cana, se não me engano, a Bem participou do leilão de 2008. Logo, portanto, não era impossível a utilização do mecanismo de exceção, porque no caso da usina que estamos apreciando, existem outras usinas, no mesmo submercado dela, que geram com o mesmo combustível. E no precedente houve ainda o reconhecimento de clausas excludente da responsabilidade pelo atraso na implantação da usina, no caso da Bem Bioenergia, decorrente de ato do poder público, o que também não ocorre no caso Orienal. No caso Orienal, houve um problema no gerador, quebrou-se uma peça e a empresa ficou prejudicada de honrar seus contratos. fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500-002380-2013-35, voto por anular o despacho 1067-2013, bem como 1448-2013, e voto por conhecer do pedido apresentado pela São Fernando para no mérito negar-lhe provimento. É o relatório. Desculpe, é o voto. Em discussão, é que realmente seria um exagero a certeza de ser excludente aqui. Isso é tudo no âmbito da responsabilidade do agente. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a doutora decidiu por anular o despacho 1067-2013-2013, bem como o despacho 1448-9-2013-2013-2013, haja visto o vício de competência detectado e conhecer e negar-lhe provimento do recurso submetido pela empresa São Fernando Energia Limitada. Próximo item. E aí E aí E aí Obrigado.